O que é o Chapéu do Presto? E fez uma aventura que vai se passar em meados do século XIX Ele faz toda uma... existe uma introdução aqui bem legal Que é do próprio Paco Roca Que vai tentar trazer qual que é o cenário das viagens de Alexandre Ícaro É um personagem que, se eu estiver falando errado Porque eu não conhecia esse personagem Eu queria ver mais histórias Porque eu acho que ele é uma persona que pode ter vários e vários álbuns diferentes Com várias e várias aventuras pelo mundo no século XIX Mas enfim, Alexandre Ícaro é o pintor que vai viajar para vários lugares Para fazer pinturas desse lugar É um pintor francês, no caso E aí ele sabe sobre a cidade, a cidade emuralhada de Alhambra Que é uma cidade que fica na Espanha Ela era uma fortaleza dos muçulmanos E os muçulmanos foram expulsos já no século XVI E aí sobrou essa muralha Esse local ainda pode ser visitado Ele é muito legal, ele fica em Granada E, bem, é um local sensacional para quem for fazer turismo na Espanha Mas nesse momento, em meados do século XIX A gente tem tanto a formação dos Estados nacionais Enquanto, com formação política Quanto social Social, cultural As pessoas estavam vendo as liberdades que foram conquistadas Com a Revolução Francesa, por exemplo Com as independências que estão começando a acontecer na América Ao mesmo tempo que estão tentando se voltar para a sua própria sociedade E entender quem eles são Entender que sociedades que passaram, que existiram antes deles Então existia um trânsito cultural muito grande Um trânsito cultural também proporcionado por viagens, por turismo O Alexandre Ícaro vai pegar justamente esse cenário De um início do turismo Um início de turismo para conhecer o desconhecido Pensando que a Espanha, por sua ligação com o mundo árabe Ela era um mundo desconhecido Um mundo para além do mundo ocidental Europeu Se resumia a Inglaterra, a França, basicamente Então, é isso que o Paco Roca está tentando trazer O Paco Roca depois vai ter uma produção vasta Falando sobre a história da Espanha De uma forma mais dramática Pegando elementos, pegando momentos mais tensos Políticos e de guerra Que a Espanha passou Mas em Filhos da Alhambra ele traz uma aventura O Alexandre Ícaro, que a gente acompanha Vai tentar conhecer o que é essa cidade Tentar descobrir o palácio e os tesouros que existem Escondidos numa cidade mítica Num palácio mítico Que existe embaixo da Alhambra atual Em meio a isso, o Paco Roca consegue contar a história Tanto do século XIX, desse cenário do século XIX Quanto dos grandes embates Do final do século XV e do século XVI Que ainda mostra algumas sombras Ou algumas reminiscências Nesse momento que o Paco Roca está colocando a sua aventura E a aventura é a palavra-chave É ela que dá o tom de todos os acontecimentos De todas as descobertas E de todos os confrontos que o personagem vai ter Encontros e desencontros com pessoas que acabam morrendo Algumas investigações de pessoas tentando manipular a situação Para tentar retornar a velha glória da Alhambra E esses outros elementos É bem legal, eu estou tentando fugir De contar uma sinopse linear Porque se eu contar a revista tão pequena Que, bem, eu vou acabar revelando todos os segredos Mas o principal ponto é justamente esse passeio Tanto histórico, por causa do período Quanto geográfico, por causa do local Onde o personagem, o protagonista vai acabar passeando Aqui no final a gente tem uns textos sobre a história da Alhambra De quando ela foi construída Desde o século IX Onde a Alhambra As profanações, os confrontos Os muçulmanos versus católicos A própria Alhambra aqui A planta da Alhambra Como que ela Qual que é a conformação O formato dela E os palácios principais Isso aqui é uma planta geral Eu não sei de quando que é o mapa Mas enfim E ele fica Num morro, né Agora, Granada Cresceu em volta É um lugar bem legal de conhecer E aqui até a expulsão Com alguns quadros famosos Esse em específico Que é quando O último soberano Mohamed, décimo segundo Entrega a Alhambra Para os seis católicos E é um quadro bastante emblemático Dessa derrota Que os muçulmanos tiveram Para o século XVI Para o século XV ainda No finalzinho do século XV Enfim É a primeira vez que eu estou lendo Paco Roca Eu comprei vários Eu sempre fiquei interessado Mas, bem Tem material lançado pela Devir Material lançado pela Conrad E aí eu fui ao longo de 2023 Aproveitando promoções E essa foi a primeira Incursão minha No autor E eu posso dizer que eu já gostei bastante E ele tem, né Todo esse traço Mais De desenho animado Que funciona bastante Para limpo e tal Para essa aventura Que o autor quer proporcionar Enfim Se vocês quiserem conhecer um pouco Sobre o tempo E o local Eu acho que essa aqui É um convite bem interessante Que vale a pena Filhos de Alhambra As viagens de Alexandre Icaro do Paco Roca Pela Editora Conrad Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Praça Facebook Me sigam no Instagram No arroba A gente fala sobre filmes e séries Tem o Fortaleza Quântica Que vocês podem procurar No Spotify É uma coreia de qualquer outro agregador de áudio É um podcast Com várias recomendações Episódios atemporais E link da Amos Qualquer compra A link da Amos Ajuda muito canal Para trazer Essas outras Preciosidades Que a gente acaba deixando Passar batido Enfim Eu vou ficando por aqui A gente conversa Nos comentários Me dá sugestões Do Paco Roca O que vocês acham legal De eu ir atrás De eu ler E para trazer aqui Para trazer na discussão A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos